Bruno e Gabriel, hoje vocês estão comemorando um dia muito especial, daqueles que nunca se esquecem, nunca se apaga da memória, o dia do casamento. Esse é o momento em que vocês assumem o compromisso de serem felizes juntos. Desejamos que esta felicidade seja realizada plenamente com o passar dos anos, que a paz, a prosperidade reinem na vida de vocês. Que o exemplo desta união e convívio seja a melhor tradução para alegria, felicidade e amor. Música 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 Música